O site já foi mais o epicentro do que é agora. Se vende móveis online, ele não vendia. Então, eu queria vender, então eu queria fazer publicidade no Google. E, muito bem, então, qual é o seu website? Acedo ao site dele, vejo que é um site muito bem feito, o problema não era o site mal feito, o site está bem feito. Comecei a clicar nos produtos para tentar ver o que é que a pessoa sentia no site. Então, percebo que tinha uma descrição, tinha só uma foto por produto e uma descrição de duas ou três linhas. Para quem quer vender móveis online, isso não chega. Eu tenho que perceber, tenho que ter pelo menos 3, 4 fotos do produto, tenho que ter uma descrição completa. Quais são os materiais, como é que se utiliza, como é que se monta, como é que se limpa, dura, enfim, tudo o que for possível.